Essa música é de um grande amigo meu chamado Dauro Prats E ele registrou essa música agora e eu como parceiro com o autor da música Eu quero uma salva de palmas para Dauro Prats também E falar nisso, temos uma surpresa no nosso show hoje Temos a honra e o prazer de receber a partir de agora, no pouco O filho do blues, Dauro Rock Prats O que é 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 o O coração bate mais forte Quando o assunto é rock A gente é um corpo rápido Se eu não me importo com que você Faça sua vida pra sobreviver Por isso eu abenço Sem ser o primeiro Já nunca aconteceu Somos roqueiros Eu sou roqueiro Triste seu sorriso, a vida é um show Se você tá vivo, o show é que é uma show O mundo quando roda E o que dá com a mão é alucar De você sonhar Se você quiser alcançar E agora Por isso eu assino Sem ser o primeiro E a nossa profissão Somos roqueiros Eu sou roqueiro 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 Clavação aqui do programa Onde o Rocks em concert Rodrigo Camacho e a Turma do Vinil Tivemos participação aí Cara, Peraça Galo é uma das maiores surpresas da minha vida Que aconteceu recentemente Grande amigo que nunca imaginei que Hulk está assim Amizade da gente Apesar de muito Hulk, muito pouco tempo Mas se tornou uma amizade mocha É um cara que tem uma paixão enorme nesse cara Bacana demais isso É a amizade que você reconhece no estalo É isso aí Rodrigo Camacho eu conheço há muito tempo Eu vi o Rodrigo Camacho já desde muito cedo Acho que na época de 87 por ali O Rodrigo já participava de bandas aqui em Angra Já curtia o rock and roll Já estava sempre mostrando a cara nos lugares E esse cara é o cara do exército de um homem só Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção Rodrigo Camacho está por trás de tudo que acontece no rock aqui em Angra dos Reis Sempre participando Então ele fez essa festa aqui pra gente Produziu também essa festa aqui pra gente O World Rocks em concerto Quer falar um pouquinho sobre isso, Camacho? A sua luta pelo rock and roll em Angra dos Reis